Essa foi mais uma grande apreensão de drogas feita aqui na cidade de Jatai, mais uma das várias. Esta foi na BR-364. Mas quem vai explicar como que tudo aconteceu é o inspetor Lima Soares, da PRF, que está aqui comigo e vai nos explicar então. Inspetor, obrigado pela participação. Como foi que a PRF conseguiu chegar até este criminoso? Boa noite, boa noite Silvio, boa noite a todos os telespectadores. A Polícia Rodoviária Federal, ela realizava o seu trabalho rotineiro, que é de fiscalização aqui das BRs, da nossa circunscrição. Aí ali na altura do quilômetro 201, a equipe visualizou o veículo Voyage. E ao abordá-lo, a gente solicitou os documentos, iniciamos ali as primeiras perguntas sobre origem, destino da viagem. E já nessas perguntas ele apresentou, nas respostas dessas perguntas, ele apresentou algum nervosismo, alguma não conexão entre as respostas. O que motivou a equipe buscar mais minuciosamente no interior do veículo se havia algum ilícito. E ali verificando a estrutura do veículo, foi localizado em esconderijo, na estrutura, 52 quilos de pasta base de cocaína. E o que gera aí para o crime organizado, um prejuízo financeiro da ordem de mais de 6 milhões de reais. E aí a Polícia Rodoviária Federal com isso, atinge um dos seus principais objetivos. Que é dificultar a vida dessas organizações criminosas e gerar esse prejuízo financeiro. Porque a gente sabe que com isso a gente acaba diminuindo a criminalidade também no interior das cidades. Diminui aí o acesso do poder financeiro.